Chuva Molha lá fora e na cama do teu quarto Aquece o amor e protege da chuva Molha lá fora e na cama do teu quarto Protege da chuva e aquece o amor Depois das três eu vou chegar Eu saio do trabalho e vou correndo te encontrar E eu não mando mensagem, perdi meu celular Eu sei que ela demora, mas vem de pijama abrir a porta E quando eu me aproximo, eu juro, eu sinto um pedaço do céu Eu vejo no mesmo espelho aquela paz e a vontade de ficar Lá fora ainda chove, não há vida na cidade Eu tô com saudade, preciso te contar Que a chuva molha lá fora e na cama do meu quarto Eu fico sozinho e eu escuto a chuva Molha lá fora e na cama do meu quarto Eu fico pensando cadê meu amor Oh 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 ну Transcrição e Legendas Pedro Negri São tantas lições, algumas canções Escrevi tentando falar de amor Eu lembro que eu errei, por favor não leve a dor E agora vem cá, consegue lembrar de nós dois Deitados na tua cama Eu quero eternizar nossa lua cheia Porque a chuva Porque a chuva Porque a chuva Molha lá fora e na cama do teu quarto Aquece o amor e protege da chuva Molha lá fora e na cama do teu quarto Protege da chuva e aquece o amor Protege da chuva e aquece o amor Olá, olá fora e na cama do teu quarto A CIDADE NO BRASIL